Pinta daqui e de lá também. Parece uma aula de artes, mas o que essa criançada aprende é a lição que todo brasileiro deveria saber desde cedo. Reconhecer a importância de um país que celebra neste 7 de setembro 196 anos de independência. A bandeira nacional e suas cores chamaram a atenção dos alunos. O verde, amarelo, azul e branco ganharam significados. Quem conta pra gente é o Rubens. O verde representa o que? A floresta. E o amarelo? O ouro, as riquezas. E o azul? O céu e o mar. E o branco? A paz. E é o Rubens que também dá um show ao falar da? Constituição. A lei maior do país, que está prestes a completar três décadas, virou assunto na roda de conversa da professora Círia. Bate papo sério, que parece difícil de tratar, direitos, deveres, mas que na imaginação da criançada fica simples, simples, faz todo o sentido. Que direito tem na Constituição? Direito de você ter uma casa, direito de você ter comida, direito de você ter uma escola. A professora explica que é um desafio trazer o tema para a sala de aula e mais, torná-lo atrativo. Mas eis o papel da educação, uma ferramenta capaz de ensinar e transformar. Essa idade já está na base da construção da cidadania. Se desde cedo, todos nós fôssemos acostumados a conhecer nossos direitos e a nossa Constituição, hoje o direito da educação das crianças seria outro. Mostramos para eles que na Constituição tem tudo, mas que na vida dos cidadãos falta muita coisa que consta ali na Constituição. Então a gente educa eles nesse sentido de criticar, de ver o que anda de certo e de errado na Constituição. É, vocês viram aí que a turminha colocou a mão na massa, pintando a bandeira do Brasil, um dos símbolos do nosso país. Agora eles deram uma saída, foram lanchar, mas daqui a pouco estão de volta. Sabe por quê? Aqui atrás de mim tem uma cabine de votação. Hoje tem eleição por aqui, a turminha vai escolher o monitor, monitor da turma que vai auxiliar. A partir de agora, a professora Cília aqui em sala de aula. Toda a turma votou, escolheu entre dois candidatos. E você está pensando que é cedo para que as crianças aprendam sobre esse assunto? A professora garante que não. Afinal, quanto mais cedo soubermos o que é cidadania, mais teremos cidadãos dispostos a cumprir seus deveres e lutar por seus direitos. Tudo a ver, né? Na semana da pátria, eleições também vem aí, a gente entrelaça esses saberes e conscientiza-os de que tem que saber escolher quem vai nos representar. Aqui hoje nós escolhemos o monitor da turma, que é quem vai ajudar a professora, sempre levando por esse princípio, o princípio moral, da dignidade, da responsabilidade para educar eles desde os seus. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti